O dia tá cinza, o clima tá nublado, comprei um jaco novo com o suor do meu trabalho, quer combo de uísque, pede a planta patrocina. Tem que ver se dá alguém? Rima! Boa, galera, obrigadão pela oportunidade, e aí vamos brincar, vamos brincar de rima. Mikezinho cria... Essa batalha promete, hein, família? Quem começou? Só dá um salve na galera, Mikezinho, você tem muitas pessoas aqui que te assistem, né? Opa, rapaziada, pra quem tá aí pra ver batalha, ver rima boa, aquele beijo no coração, vamos tentar dar o melhor de nós, mano, o soldado é zico, é isso. Você quer dar o seu melhor pra mim? As ideias desse Bob. Aí, soldado, as ideias desse Bob. Tá ligado, né, parça? Vocês trocam esse papo depois da batalha aí, mano. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mikezinho começa, bate e volta, um ataque contra o responde, a galera quer o quê? Sangue! Sangue! DJ Darbão, com a voz rouca, vinda do pulmão. É nóis! Vai, 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 ah, ah! É batalha, bate e volta e os MC vão se enfrentar! Só que de você eu tenho dó, você vai dar a fuga das galinha, não é papapá, é popopopó. Você tá ligado, meu mano, fazendo freestyle e agora que eu vou na trilha, vou bater no César, versão pai de família. Você tá ligado, meu mano, você é um soldado aqui na trilha, só que com o soldado desse irmãozinho a guerra já tá perdida. A guerra também é do ES e ela manda mais do que você, então da próxima vez manda ela e você trate de se recolher. Guerra manda mais que eu, entendi sua jornada e agora que nem o César, eu não te perguntei nada. Se manda mais que eu, galinha, popopopó, ele acha que ganha e que segura esse B.O., mas não segura. Você sabe que eu tô nesse sistema, pra mim ser uma galinha vai pra casa hoje sem pena. É sem pena, sem dó e sem piedade, isso sim que é rima, que é feita com total criatividade. Na moral, mano, fazendo freestyle sabe que é o seu fim. Você quer falar de pena, busco uma galinha de macumba, mesmo assim você não ganha de mim. Você tá ligado, meu mano, você pode até tentar, só que o seu crânio na minha bandeja é o que vou ostentar. Macumba é feitiço e me surpreendeu, pega a galinha, olha, pum, já apareceu. Você que é uma galinha e ficou na pior, agora faz que nem o Bob e termina, popopopó, popopó. É uma feitiçaria e nós se aprofundar, a galinha apareceu, mas o Pinto tá na sua bunda. Você tá ligado, vai pra puta que pariu, você tem 40 anos e ouve a música do Pintinho Pio. Tudo bem, amigo, eu quero te explicar na minha poesia. Esse é o MC que quando tá perdendo apela pra pederastia. Tudo bem, amigo, eu quero só te falar que com a rima eu brinco. E é por isso que na realidade, você que tem cara de pinto. Aê, soldado, para de hipocrisia. E você é o MC que quando tá perdendo fala da minha pederastia. No lugar de mandar uma rima criativa e me responder, você prefere entrar no seu quarto e se esconder? Manda rima criativa, isso tem grande importância. Mas contra um MC que é sem significância. Tudo bem, meu amigo, com você eu não tenho tolerância. Mas tudo bem, esse é o Mikezinho com postura de criança. E aí, peraí. Agora vai, cachorrada. E eu tava aqui gritando igual um louco. Aonde está o Pinto? Aonde está? Quem nasceu primeiro? O Pinto ou o ovo? Um minuto de votação, família. Fim de primeiro round, Mikezinho atacou, soldado respondeu. E é um clima, né? Meio par. Dois estilos de rima distintos que se completam. Gastação e ideologia numa só battle. Vai, vai. Vai, vai. E aí, como que tá a votação? Tá disputado? Tá? Tá? Galera de casa, soldado, jurados em 3, 2, 1. Dois votos a 1. 1 a 0, soldado. Quem terminou foi soldado. Soldado contra a taca. Ó. Vai. Vai. Tá geral rendido, tá geral rendido. Bota a mão pro alto porque o beat é de bandido, então. Tá geral rendido, tá geral rendido. Bota a mão pro alto porque o beat é do quê? O beat é de bandido. Enquanto eu vou fazendo rima, Mikezinho correndo perigo. Fala pederastia a todo momento. Já pensou se eu cozinho com pinto dentro de você? Enquanto você vai perder nessa ideia que eu fiz pra te desmerecer. Mas tudo bem, meu amigo, é só lamento. Até porque você vai perder, é só sofrimento. Na moral, a sua rima não tá na pista. Cê fala de pederastia, mas ela você atiça. Para que esse bagulho de cozinhar com ovo dentro. Que eu sei que na sua feijoada só vai linguiça. Aê, é, é verdade, cê tá confessando. E por isso é freestyle, eu vou improvisando. Aqui você não passa de um pivete. É beat de bandido, soldado cê é só bandido de internet. Feijoada, linguiça lá em casa só de segunda. Você é feijoada com linguiça só na bunda. Por isso, meu amigo, que eu rimo com mania. Mas você tá aqui pelando para pederastia. Só que você é baiano, é, muito porreta. Além da linguiça, ele pede pimenta malagueta. Aê, cê tá ligado, né, meu mano? Pois é, já que é baiano, a derrota vem. Quente igual a carajé. Quente igual a carajé. Esse mic aqui tá louco. Daqui a pouco, pimenta sai com a bunda pegando fogo. Mas calma, meu amigo, cara com essa ideia. Porque você com rimas desagrada a plateia. Você gosta de pimenta, eu vou falar pra tu. Virou mexicano só pra poder mexer o cu. Aí, cê tá ligado, essa aqui é a ativa. Você mexe o cu e os cala, fala, arreba. Aê, que você se enganou. Falou pedadastias e se complicou. Na realidade, eu sou do Espírito Santo. E pimenta, eu taco em você, seu maricano. Na moral, pra errar, você teve exposto. O pedadastia, cê tá precisando, é de um pedagogo. Aê, tá ligado? Vou rimando no sapatinho, sua cara toda feia. Eu acho que quando você nasceu, você não fez o teste do pezinho. Vamos, velho! Foi que foi, meus queridos! Fim do segundo round. Vinte de bandido, olha a postura criminal desses caras. Você vê, mano, é postura criminal mesmo, velho. Falando de linguiça, de pimenta no botico dos outros. É isso aí, velho. Batalha de rimas, aleatoriedades da vida. É, meu parceiro! É agora que a gente decide. Votação na tela, você de casa participe. E aí, eu quero atualizações dos nossos subs. Eu vou dar um salve em geral que tiver se inscrevendo no nosso canal. Temos aí, gente. Inscrever-se. Clica aí e saiba como. Tem o Amazon Prime que você consegue gratuitamente. Tem aí outra forma que é menos de oito reais. Gente, o sub tava mais de vinte e quanto. Baixou pra menos de oito. Então, essa é a oportunidade de você fortalecer nosso corre. Porque cada sub, mano, de verdade, fortalece pra caramba o nosso movimento. Pra gente continuar trazendo tudo na maior qualidade aqui pra vocês. Vamos! Galera de casa, marquinhos e injurados! Três, dois, um! Terceiro round! Au! Au! Terceiro round! Terceiro round! Ei! Quem começa é? Terceiro round! Mikezinho começa, DJ! Solta nóis! Amem a ciência! Amem a ciência! Eu amem a ciência, tomem vacina! Faz a pose! Olha o flash! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Ei, ei! Faz a pose! Olha o flash! Bata esse cara no trap! Bata esse cara no trap! Ei, ei! Esse soldado é um animal. Se acha soldado porque ligou pro Yudi e ganhou a batalha naval. Ah! Você ganhou a batalha naval! Só que na guerra da feiura você é campeão mundial! Não é campeão mundial! Eu sei que sua mente disse batalha naval! Só acho que você está saindo do trilho! Não fico no desenho! Não fico no desenho! Você não sabe! Tem três filhos! Tem três filhos! Agora eu não me arrisco! Mas eu mato você e seu irmão! Os dois filhos de Francisco! Aê! Você tá ligado? Aqui você não arrisca! Pode ser o Francisco! Aqui você não cisca! Mata, mata! Ele só fala de morte! Eu tô na sua frente, Mikezinho! Tenta com a sorte! Quero ver se você consegue tirar minha vida! Eu saio forte, pois o escudo é minha batida! Na moral, só que sua rima não é diferente! Isso é batalha de rima! Eu te mato mentalmente! Só que você fica com a sua mente confusa! Agora virou pedra! Ataque da medusa! Não mata! Mentalmente! Causa minha ira! Você mata, mata! Eu tô vivo! É só mentira! Só mata de mentira! Isso todo mundo viu! Acabo com você sem matar! A sangue frio! É! Você tá vivo! É operador! Eu já disparo! Você tá vivo! Mas você é um idiota! Isso é claro! Oi! Eu te ganhei! Na moral, esse seu fim! Eu te mato só com um espirro! Operador, atin! Operador, idiota! Tudo bem! É isso que falou! Vindo de você, né? Ninguém! Até porque você não rima raridade! Rima de operador! De rimas de qualidade! Eeeeee! Foi, 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 foi! Você tá louro, José! Marquizinho no ataque! Soldado na resposta! Um minuto, família brasileira! E aí? Falando de família brasileira, como estamos com os nossos brazucas pelos países afora aí? Nossos gringos! Tá ligado, mano? Quantos países nos assistindo aí? Que eu sei que tem brasileiro na África, tem na Europa, tem na América do Norte, tem na Oceania. Nove países diferentes nos assistindo? Fala mesmo! Portugal, Estados Unidos, Angola, falei? Grécia! Caraca! Irlanda! Paraguai! Inglaterra! Suíça! Suíça! Ah, moleque! Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo aí, independente de qualquer fuso horário. Estamos conectados aí. Tamo junto, família! Vocês são brabos! Os caras falaram aqui, ó, Guarujá, mano. Tá porra! Guaianazes também! Guaianazes, velho. País de Guaianazes. Tem mais gente que no Japão, às vezes. Jandira. Jandira! Guaianazes, cidade do Brasil. A galera de casa foi com o Soldado. Jurados em três, dois, um... Dois votos, Mike! Próxima fase! Meu Deus do céu! Dois votos a um, Mikezinho. Próxima fase, Soldado! Vem aqui, parceirão. Vem aqui, mano. Você tem aqui seu total espaço, mano. Pra dar um salve na galera de casa. Você veio pela primeira vez. Não tremeu. Representou. Você sentiu a vontade. Rimou pra caralho. Família, o parça aqui é pai de família mesmo. Tem três filhotes em casa. É rimador dos busões. Tá ligado? Tá lá no Espírito Santo, no corre. Mano, deixa um recado pra galera aí que tá te assistindo. Que a galera de casa foi com você. Galera gostou da sozinha, mano. Então é isso, parce. Deixa um salve especial aí pra gente. Então, família. Gratidão. Obrigadão a todos aí. Pra mim é um prazer, mano. É um sonho realizado. Tá aqui na Batalha da Aldeira. Como ele falou, eu sou artista do Busão. Vivo desse trabalho há dois anos. Desde quando eu sofri um acidente. Perdi minha visão, emprego, etc. Quem queria conhecer um pouco mais da minha história. É só seguir lá, Soldado MC027, no Instagram. Ou no YouTube também, Soldado MC027. Fiz uma música. O nome dela é Minha Vida no Busão. Essa música conta todinha a minha história, tá ligado? Só tenho a agradecer a todos os passageiros. Os passageiros da minha vida nunca passarão. E obrigado a todo mundo mesmo, mano. Foi um prazer. Gratidão. Sem palavras, irmão. Você é um guerreiro de luz. Soldado MC. Fala no Instagram de novo. Coloca aí os moderadores. O Instagram do Soldado aí pra galera seguir ele. SoldadoMC027. É o estado do Espírito Santo. 027, o prefixo. Tamo junto, irmãozão. Você é brabo. Tamo junto. Te espero em breve aqui, hein? Vamos! O dia tá cinza, clima tá nublado. Comprei o japo novo, com o suor do meu trabalho. Quer combo de uísque, pede a planta patrocina. Eu quero ver se dá alguém. Não! Riva! Uh!